Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é vídeo de um super lançamento aí da Avon, da linha Farway, que eu gosto muito. Comprei o meu na lojinha da minha amiga, tá, gente? Que é a lojinha Beleza Pura. Eu vou deixar o link do Instagram delas aqui na descrição do vídeo, tá? E lá vocês conseguem o seu Farway e outros produtinhos também, tá bom, amores? Olha a caixinha desse perfume, gente. É até o que eu estou usando hoje. Estou gravando quase que em tempo real novamente aí pra vocês, tá bom? Estou gravando na sexta-feira e já vou liberar esse vídeo hoje mesmo. Hoje é dia 9 de setembro, se eu não estiver enganada. E pra você que não me segue, gente, lá no Instagram, eu vou deixar o link do meu Instagram também. Não deixa de estar inscrito aqui no canal, de comentar, dar like, porque assim o YouTube entende que você tem interesse aqui no canal e sempre que tiver conteúdos novos, ele vai te avisar e você não vai perder nadinha daqui, tá bom, gente? Esse perfume eu fiquei super empolgada, tá bom? Acabou que eu até passei ele na frente de outros vídeos que eu preciso liberar aqui no canal, porque, gente, já adianto pra vocês, viu? Gostei demais desse perfume aqui. Confesso que eu estava, como que eu posso dizer? Um pouco insegura com essa fragrância, porque o último Farway, se eu não me engano, acho que é o Farway Aurora. Esse eu não gostei muito. E como eu vi uns comentários negativos desse novo Farway aqui, gente, confesso que eu fiquei um pouquinho, assim, com medo, né, de investir ali o meu dinheiro. Mas quando eu senti, gente, ele na amostra, eu falei, meu Deus, eu preciso ter esse perfume também na minha coleção, viu? Já adianto aí pra vocês que eu gostei muito e a caixinha dele, ó, é assim, achei bem bonita, né? É igual a caixinha dos outros Farway, tá? O que diferencia é a coloração, ele veio com esse desenho aqui, ó, que eu achei muito bonito, que é o novo Farway Esplendoria, tá? É um Del Parfum e vem 50ml aí de perfume, tá bom, gente? A Avon fala que esse perfume, ó, quão longe você pode ir? Farway Esplendoria te convida a uma viagem para os lugares mais exóticos e lendários da perfumaria. Uma combinação da Doce Ameixa Esplendor com o luminoso U de branco e a sensualidade da baunilha. Eu sei que muitas pessoas estão com medo aí por conta da nota de UD, né, gente? Nem todo mundo aí se agrada com a notinha de UD. E o frasco dele, olha isso daqui, gente, que coisa mais linda desse mundo. É um roxo, ele é meio brilhoso o frasco, ó, e com essa tampinha amarela. Aqui novamente, ó, o borrifador é maravilhoso. E o cheiro desse perfume, gente, ele sai um pouquinho fresco, eu acho que por conta aí da ameixa. É uma ameixa bem suculenta. Aí depois ele já vai ficando com esse fundo adocicado da baunilha. Ele, assim, é um perfume que eu sinto uma cremosidade por conta da baunilha. Ele fica adocicado, suculento, assim, na boca, sabe? E aí o fundo eu sinto, sim, esse toque amadeirado do UD, gente. Vai muito, assim, de pele, né? Tem pessoas que o toque amadeirado vai ficar mais perceptível e em outras não. Na minha pele, gente, ficou uma mistura maravilhosa, sério. É um perfume que eu considero ele, assim, quente. Eu considero ele como um oriental, sabe? Um oriental baunilha. Delicioso, ele é quente, ele é sexy, ele é sensual. É um perfume marcante, sim, que chama atenção. E eu amei esse perfume aqui, gente. É basicamente mesmo esse toque da ameixa, com esse fundo cremoso e abaunilhado. E o toque do UD, sim, gente. Pra quem não gosta do essencial UD da Natura, não precisa ficar preocupada, tá? Não é aquele toque invasivo de madeira, do UD, assim como tem no essencial da Natura, tá bom? Aqui não. A madeira, gente, fica assim, de fundo, sabe? Dá um toque misterioso à fragrância. Eu fiquei encantada. Gostei demais desse perfume, gente. Que perfume delicioso. Não posso falar pra vocês sobre o desempenho na minha pele, porque eu ainda estou testando, tá? Mas é um perfume que ele não vai me abandonar. Tenho certeza que ele vai grudar, sim, na pele. Ele é delicioso, misterioso, sensual demais, gente. Maravilhoso mesmo. Ouvi alguns comentários também de que ele seria um perfume unissex. Assim, gente, cada um usa aquilo que gosta, que se sente bem, né? Mas na minha opinião, eu acho que ele é um perfume amadeirado, assim, feminino. Tanto que eu pedi pro meu esposo sentir a fragrância e eu perguntei se ele usaria. Ele disse que não usaria, tá? Mas vai de gosto. Cada um usa o que gosta, como eu falei pra vocês. Mas eu acho que ele é um perfume, assim, bem feminino, tá? É aquele perfume amadeirado, sensual, feminino, que eu gostei demais, gente. Muito gostoso. Misterioso, viu? Eu acho que a Avon arrasou nessa mistura de ameixa, de baunilha e do UD, gente. Muito, muito gostoso de verdade, viu? Não posso falar pra vocês. Eu sei que algumas pessoas vão me perguntar, Bruna, esse daqui vai ser o seu Farway preferido? Não sei, porque o meu Farway Royale, eu sou apaixonada naquele lá, gente. Então, assim, eu vou testar pra ver se ele tomou o pódio aí do Farway Royale. Mas ele é tão bom quanto o Farway Royale. Na verdade, tão bom quanto a linha Farway, né? Que o único que eu não gostei muito foi o Farway Aurora. Esse daqui eu gostei demais desse perfume, gente. E esse frasco, ele é muito lindo, muito lindo. Vou usar muito, muito, muito. E, assim, na minha percepção, está super aprovado aí o novo Farway Esplendoria da Avon. E é isso que eu queria contar aqui pra vocês rapidinho, tá bom, amores? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se já testaram o novo Farway, deixa aqui nos comentários. Quero saber a sua opinião, tá bom, amores? Super beijos. Fiquem com Deus e até a próxima.